Brasília Um abajur, flor de carne, imensoas Cortinas de seda, o seu tempo Menina bebendo, o mundo é pequeno Mas pra nós dois, em toda cama Que o mundo solta você, solta você Solta você Seu óleo, os dedos, os dedos, brilham a paz Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Só gringo no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina bebendo, você tem um cheque de serenice E toda noite no meu quarto tem que torpecer Torpecer, torpecer Yeah, 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 yeah E a noite no meu quarto tem que torpecer Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta a mim Você vem, não sei de onde eu sei, vem me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Venina bebendo, você tem um cheque de serenice E toda noite no meu quarto tem que torpecer Torpecer, torpecer É, 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 é Maior de exclusividades Sucesso em todo dia Tchau, 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 tchau